Ela acreditava que um grande amor bastava para ser feliz. Eu amo com desespero que corre por todo o meu corpo. Lutou com todas as forças. E o que encontrou foi abantono e desilusão. Mas o mundo dá voltas. E quem estava na pior vai surpreender muita gente. Chegou a hora da minha vingança. Uma batalha que vai colocar mãe e filha em lados opostos. Já é hora de colocar o fim nessa situação. Uma filha perdida que por um capricho do destino está mais perto do que ela imagina. Gabriela Spanik no grande sucesso mundial. Em rio. Imperatriz.